Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra, esse é o B.O.B.T, vai, só tu mandelão Porra, falar que DJ Nogueira é foda, é de Blackman, exclusividade pra quem é exclusivo Ai, um pedido é um pedido, o Nogueira mandou, então é o maior Posiciona a xereca e se prepara pro Ford, Ford Posiciona a xereca e se prepara pro Ford Ford, 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 Ford Posiciona a xereca e se prepara pro Ford Ford, 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 Ford Essa mina é preparada, no baile ela se monta Rota no bailão, faz suave, mamalupa No bioso baile até ninguém No bioso baile ativo seu livre puta No bioso baile ativo seu NFL puta Forte, 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 forte Vai vai! Pode, pode, trabalhando com a bunda Esse é o Nogueira porra 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 A comunidade pra quem é exclusivo Ai o pedido é o pedido O Nogueira mandou então é o mal A comunidade pra quem é exclusivo Os Nogueira mandou então é o mal Posiciona a xereca e se prepara pro fode Posiciona a xereca e se prepara pro fode Posiciona a xeré que se prepara Fode, 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 fode Essa mina é preparada, no baile ela se luta Rota no bailão, faz suave na malupa No beioso baile ativou seu negro puta No beioso baile ativou seu negro puta Fode, 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 fode Vai vai trabalhando com bunda Esse é o Nogueira porra Gelança funk é pica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado